O programa tá meio que acabando, deixa eu ver aqui, moça! Não, não! Peraí, esse bolo aqui é o bolo que a mãe do Patrick mandou pra gente. Então o bolo, nós vamos comer depois e vamos dar. A Penélope vai comer também. Vai comer esse bolo. Ela vai comer sábado. Vai comer, Penélope. Eu levo como no domingo. No domingo. Desafio, Patrick Maia, Penélope, não vou lá. Eu quero você, Penélope. Com o pessoal da Luta de Braço, que nós vamos terminar o programa com esse incrível desafio. Ai, meu Deus. Música de suspense. Ai, meu Deus. Vamos lá, o Márcio vai ser o juiz aqui da parada. Explica aí pra ele. Vamos lá, explica pra ela aí. Duas mãos espalmadas. Pode encostar a barriga, se possível, o umbigo em cima da mesa. Se possível, foi ótimo, que usam dois tampas. Foi ali, ó. Peraí. Deixa eu despoligar. Deixa a mão. Vou desmolar. Presta atenção. Sem roubar, hein, Patrick. Vê como é que estão as apostas no Twitter. Ai, meu Deus, tá voltando. 205 pra Penélope. Opa! Vai, Penélope. Vai, Penélope. Vai, vai, vai. Ai, meu Deus, tá... Que vergonha, Patrick. Você é bonzinho. Gente, eu tenho o que? Arrasou. Você acabou com a nossa moral. Você me feriu. O Eric Nogueira mandou dizer pra você, o Patrick Maia tem que ir pra outra categoria, porque só de cabeça tem uns 90 quilos. Ele podia ter usado isso a favor, a cabeça, a orelha, a nariz, os outros. Senta aqui, cabeção. Senta ali, Penélope. O programa está acabando. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Está chegando o João Kleber. Nós chegamos por aqui. Amanhã, às 8h30 da manhã, nós estamos de volta. Obrigado, Penélope. Beijo para o meu tio Teará, que nós estamos recuperando muito bem. Beijo, beijo, beijo. Volta para aqui. A outra comida.